Então aqui estamos nós, mais um episódio de O Espaço do Vinho, com uvas e personalidades. Hoje com um convidado que realmente eu considero o David Lederman da Curitiba. E é assim, mais uma personalidade que vem sempre preencher de conteúdo produtivo, vai colorir o espaço e vai preencher o nosso espaço com cultura, motivação e sempre um ponto de vista otimista. Psicanalista, jornalista, cineasta, ou seja, nós vamos dar uma assamblagem. E como eu disse e já disse assim nos bastidores e é facto, é o David Lederman aqui de Curitiba. Ivi Schumann, diz-me, quem é Ivi Schumann? Bom, muito prazer em estar com você no seu programa aqui. Gosto muito do seu programa, sou seu fã também e muito me honra realmente. Ivi Schumann, eu sou um cara aí que estou aí nessa luta na área da comunicação, da psicanálise do comportamento humano, tem uma incursão aí na área de cinema também, fiz vários filmes com o meu irmão gêmeo Werner Schumann, que hoje mora em Londres. Fizemos alguns longas que foram premiados nacionalmente, participamos de festivais internacionais. Começamos como todo garoto curioso, ele sabia o que era cinema, na época tinha oito milímetros, que era uma película e tal. Considência dos Irmãos Coen, eu já ouvi essa frase. Já chamaram, já disseram assim, vocês são meio irmãos coen, temos essa pegada. Fizemos alguns curtos, alguns longas. Eu estou tentando terminar um longa nesse país aqui, e acredito que na Europa também esteja muito difícil, João, a fomentação da produção cinematográfica. Então nós estamos nessa luta, também o nosso amigo que está nos bastidores aqui, o Roberto também, que é cineasta, produtor, e estamos nessa luta. E no jornalismo também tenho a grata satisfação de estar escrevendo também sobre gastronomia. Nós temos o site lá, o imprensagourmet.com.br. Se você quiser acessar lá, o www.imprensagourmet.com.br, lá a gente gosta de escrever um pouquinho sobre gastronomia, também com a minha esposa, Elaine Belletti, que também participa ali. Então, nós gostamos muito, somos felizes assim, eu atendendo os pacientes desse canal, e fazendo televisão, cinema, e degustando bons vinhos, bons pratos. E que honra tem sido para mim, e para minha esposa, estar conhecendo vários pratos de todo o mundo, nas nossas viagens para a Europa, aqui também como convidados de vários restaurantes, né? E os bons vinhos também, né? E você está me comparando a qual vinho? Então, assim, a priori, assim, já comecei a fazer uma comparação com uma sambuagem, tá? Uma sambuagem, né? Mas deixa eu entender isso como psicanalista, fale-me mais sobre isso. Uma sambuagem é a junção de duas ou mais castas, tá? Olha isso. Para a elaboração de um vinho com uma possibilidade. Ah, que lindo isso. Muito, muito obrigado, né? Você sempre faz esse tipo de comparação, então, aos seus convidados, sempre destacando um vinho, um tipo de vinho com a personalidade. Exatamente. Uvas, histórias de produtores, uvas específicas que surgiram, que estavam desaparecidas, é assim. Tem sido uma aventura fazer uma comparação de uma uva, uma casta, com uma personalidade própria, com um dos nossos convidados. Eu sou muito fã dos vinhos lá da sua terra, de Portugal, né? Nós gostamos muito, sempre, quando tem essas feiras de vinhos, de demonstração, de degustação, ah, nós sempre estamos de olho lá no cantinho português, né? Aqui em Curitiba, onde nós estamos, teve, inclusive, uma feira só de vinhos portugueses. Nós, que nós pudemos conhecer muita coisa boa. Isso aí é um sereno. Muito sereno. Ainda bem que eu tenho aquela comidinha toda lá, porque senão não dá para tomar vinho. Aliás, estou ficando velho, João, porque vinho me dá uma soneira agora, que não é brincadeira. Uma pergunta, viu? É assim, a psicanálise, eu acredito que aos teus pacientes, que você me dizia, que tenhas elaborado uma receita de bebo mais vinho à refeição para desestressar, já surgiu essa situação? Não, eu já comentei com um deles, inclusive, com crise de ansiedade. Olha, você precisa se acalmar, dá tempo para cuidar do seu coração, né? E uma coisa boa, que é recomendado por qualquer cardiologista, eu não sou médico cardiologista, sou apenas um psicanalista, mas eu digo que você tomar uma taça de um bom vinho à noite, não uns vinhos suaves, vinho açucarado, isso aí negativo, mas um bom vinho tinto, seco, né? De preferência, o taná. O taná tem muitas propriedades que fazem muito bem ao coração, né? Então, uma taça, no máximo duas por dia, excelente, a mulher meia taça. Então, é um equilíbrio, faz muito bem para o coração. E o vinho é uma conexão pessoal que nós temos até com o nosso inconsciente, que nós nos despimos de nós mesmos quando estamos tomando um bom vinho. Um bom e bom ano. É, exatamente. E o vinho não é para você encher a cara, nada disso. Um vinho é para você degustar, é para você curtir mesmo aquele momento, né? É aquela viagem, aquela experiência. Um ritual. É um ritual. Então, uma experiência muito boa, né? De você poder degustar um bom vinho, até de você saborear devagar, para você sentir os aromas, né? O chacoalhado, a taça, as lágrimas, aquilo é maravilhoso, né? Então, eu gosto muito disso. Existe uma evolução, então. Essa gera alma como um atelo, que é assim, evolução sumática. É, né? Existe uma evolução sumática, né? Existe, exatamente. Então, o vinho sempre vai ser a bebida número um, talvez, do mundo. O Jesus já estava numa festa, de repente acabou o vinho, o que ele fez? Transformou água em vinho. É um negócio extraordinário. E sabes que vinho tomou ele na última... Eu adoraria saber. Coxa. É isso mesmo, exatamente. Olha, que corte de coxa. Existe esse vinho ainda. Nossa. Exatamente. É assim, eu estou a tentar chegar lá, tá? Porque é assim, os judeus ortodoxos ainda produzem esse vinho. Existe esse vinho, que é assim, produção natural, fermentação natural. Mas só os judeus ortodoxos é que podem aceder à adega, propriamente dito, a quanto da produção dele. Olha, é completamente. Dá-se sempre um ritual, é sempre uma questão de pureza. É como um grande chefe, ninguém mexe nas facas, ninguém mexe na ferramenta. Dizem assim, os grandes produtores de vinho de costas têm esse ritual. O espaço da adega, só eles é que podem aceder a serem. Mas é bacana esse ritual, eu acho legal, eu acho que tem que ser por aí. Então é assim, no caso, assim, Willis Fumann, eu adaptei, eu digo assim, o nosso David Lenneman ao assamblar, tá? Ao processo de mistura de potenciais de diversas caixas para produzir um vinho diferenciado, mas por sua vez também trouxe um 7th generation, com uma uva que é o Chardonnay. Chardonnay reserva. Porquê é o Chardonnay reserva? Todos, todas as vinícolas, para identificar se o tenroir tem potencial para a produção de outras castas, a primeira casta que é uma das mais sensíveis de haver a ter essa prova é a plantação do Chardonnay. A primeira casta a ser plantada nessas vinícolas, digamos assim, em plena expansão, tem de contar primeiramente o Chardonnay. Se tiver uma boa colheita, é um terreno próprio com a adequação, com todos os minerais, todo o terroir possível, para, e adequado para a produção de outras castas. Pode partir para outro, mas primeiro, então, olha, eu não sabia que interessante... O Chardonnay serve de ritual para a plantação das restantes castas. Ali que está o olhar todo sobre toda a energia que o solo necessita para se produzir uma boa uva, que é mais original, um bom vinho. É um filtro natural. Exatamente. O Chardonnay serve disso. Então, é assim, temos aqui alguém que mexe com a psicanálise, mexe com a gastronomia, mexe com o vinho. Assim, estamos a ver este assamblagem que é assim, de alguma forma, ao entrarem no terreno dele, após a cura quântica que ele possa fazer através do terroir da pessoa que o consulta, ou sendo amigo, ou participa das entrevistas dele, ou nos filmes, ou através de uma opinião ou de um jantar amigável, passando pelo crivo desta Chardonnay, desta assamblagem, assim, acho que se pode produzir uma boa amizade com muitas preferências. Eu acredito que é uma viagem ao inconsciente, em busca de nós mesmos, quando provamos o vinho desse. Hoje ouvi uma frase que tu puseste no vinho do autor, tá? Mas é assim, o homem é o único ser inconstante que não se limita a ele próprio, é isso? É algo assim, é do Albert Camus, que é um grande escritor, que é autor de um livro que eu amo muito chamado O Estrangeiro, tem frases maravilhosas que estão nos livros dele. Então é assim, como vez eu estou a seguir o Billy Schumann. Então é assim, foi mais um episódio de Duvas e Personalidades, foi aqui com o nosso Davi Letterman, de Curitiba, tá? Billy Schumann, obrigado, muito obrigado. O querido, eu que agradeço participar do seu programa, parabéns, desejo muito sucesso sempre. É, apreensão-se, um episódio, assim, tinha que ser mais, tá? É assim, não bastou, mas é assim, espremos ter uma nova oportunidade de presença ali do Augusto de Duvas. Sem dúvida, estou à disposição. Então foi mais um episódio de Duvas e Personalidades, aqui do Espaço de Vinho. Espero que tenham gostado, até uma próxima oportunidade aqui, nesta estação televisiva. Vamos a isto, até uma próxima vez. Obrigado. 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 Obrigado.